Olá meus amigos tudo bem? Phelps aqui, mais um vídeo e é um vídeo que eu queria apresentar com uma certa alegria de exposição, eu não queria apresentar esse vídeo com uma sensação ruim e tal, enfim vou resumir aqui para vocês, esse é o PTB, nesse PTB vieram três coisas importantes, não mais quatro, mas eu vou resumir, o colisão do blood consertada, impedindo hugtech, porque eu não consegui nem testar isso no VBlight, DS está com uma animação, aumentou o tempo e está com uma animação, que é muito curioso, há anos que eu queria isso, e o rework do Random Field, mapa, é um mapa que eu sei que precisava por excesso de janela nos prédios, nem pelo mapa, área externa, mas pelo excesso de janela nos prédios, nas casas, e teve o rework, de cara eu achei interessante, mas eu fiz umas observações no vídeo, e o principal que era o rework dos gêmeos, só que tem uma coisa que me entristeceu quando eu li o patch, e o que eu já imaginava fosse enfrentar quando eu estivesse na partida, eu vou por aqui, acho que vocês conseguem ler, vou colocar aqui, acho que vocês conseguem ler de boa, né, é bom, basicamente aqui está dizendo, assim, o patch é longo, mas aqui está dizendo duas coisas importantes, primeiro, a investida do Victor, eu não sei como é que é em português isso, aquela investida que ele dá, né, não fica mais grudado em sobreviventes com a vida cheia, né, saudáveis, ou seja, você não dá o hit, gruda e perde o Vitinho, tá, você vai bater e o Vitinho ainda vai estar andando, porque é como se fosse um M1, né, e depois que você consegue dar um hit, o Victor agora não está mais suscetível a você quebrar ele, tá, ou seja, você vai bater no sobrevivente corado, o Vitinho vai continuar sendo controlado por você, ele não vai ficar nas costas do cara, ou seja, você vai continuar Chase, que não tem counter, e se tiver algum aliado de fora pensando, caramba, eu vou chutar o Vitinho depois que o sobrevivente tomar o primeiro hit, não dá para fazer isso também, porque o Vitinho não dá para ser parado depois que ele começa essa caçada dele, ou seja, a Behavior deixou numa situação que acho que os únicos counters do Vitinho agora, ou antes de um pallet, ou um head-on, são as únicas coisas, tá, é, você vai ser obrigado a jogar com um aliado perto, para aí, para aí sim, um aliado tenta começar a te curar, aí dependendo da distância vai dar tempo, porque, é, se for muito longe da Charlotte para o Vitinho, você vai conseguir levantar o cara, ou seja, a experiência horrível, uma experiência horrível, 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 eu não sei como é que isso passou pelo teste da Behavior, ninguém pensou assim, caramba, a gente vai fazer um killer que não tem como ser parado, em paralelo nem SWF tem um counter, porque você não pode bater no Vitinho, e a gente vai deixar isso ir para o PTB, o que você acha que a galera vai pensar no PTB sobre isso? A galera vai odiar isso, né, porque não é divertido e nem é inteligente, tem, tem mais de uma coisa que acontece no jogo, isso aqui é divertido, isso aqui é inteligente, a, o sistema de túnel do Ali é inteligente, as torres são inteligentes, a animação dele é inteligente, modo biped e quadrúpede, o Ali é muito bem feito, visualmente agradável, o Blight é visualmente agradável, né, é, o S que tem uma animação interessante, essa lógica do Vitinho aqui, cara, por mais que a mecânica dele me agrada, não é bacana isso que eles fizeram e eu tinha medo, é, eu vou mostrar para vocês na prova como não tem counter, porque eu testo isso, tá, e fora a animação do DS, que até tem uma mínima animação, no vídeo eu falo que não tem, até tem uma animação pequenininha assim, mas ela é tão ridícula, cara, ela é tão, assim, ridícula, que só dá para ver a animação mesmo quem está usando o DS, quem está de fora, como eu vi, eu não consegui sentir a animação, eu achei muito ruim, tá, e eu achei assim, muito, muito horrível isso, tá, eu achei fraco, esse PCB foi muito ruim, e eu aprovo muito só o mapa, eu vou deixar um pedaço da partida, que eu acho que nenhuma partida inteira vale a pena para jogar, só para vocês verem o teste que eu fiz, tamo junto, gente. Vai, 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 vai Aquele errou primeiro que a gente vai dar certo. Então eu não sei como pegar, porque se fosse em dupla, eu entendi que o Vitinho vai pegar em mim, e alguém vai chutar, e o Vitinho vai perder uma janela. Não teve animação de DS. Nenhuma ali. Não teve animação. Eu sei que a animação não teria sabido que ele ficar mais destonado e tal. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não tem. O que? Não tem motivo de jogar o PTB. E a mecânica que tá sendo posta não tem nem jogo. Era pra ter uma animação de DS. Não teve. O que eu pensei que ia ter animação de DS? Eu pensei que teria uma animação de facada, mesmo que fosse rápida. Talvez o sobrevivente dando uma facada nas costas. Eu pensei em algo rápido. Ah, já perde a janela. Não consigo chutar o Vitinho parado. Ah, aqui eu consigo. Tem uma animação feia, tá? O que que deveria ter uma animação de DS? Ah, só. Não tem animação de DS. Não tem animação de DS. E o Vitinho não tem janela pra você chutar. Ou seja, se você joga em solo, você se ferra. Porque, enfim... Se você joga em duo ou em SWF, quando o Vitinho bater no seu amigo, você não vai poder fazer nada. Você vai ter que ficar dando Body Block pra ele pra sempre. Porque o Vitinho só é quebrado quando você debuba alguém. Só que não faz sentido isso. Então o Vitinho é infinito. Ou você ficar lupando o Vitinho pra sempre. Você vai ficar lupando o Vitinho e provavelmente ele vai tomar stun ainda. Não faz sentido. Com a Charlotte não tem nenhuma interação. Não tem poder colocar alguma interação com a Charlotte. A Charlotte tem stun. Poderam colocar alguma. Ela sai extremamente rápida quando volta pra Charlotte. E é isso. Cara, esse tá sendo um dos... Assim, o mapa eu gostei. Eu gostei desse mapa aqui. Eu acho que com Distance dá uma volta aqui no mapa. Eu gostei aqui. Olha o tamanho da rua. Ficou bem menor. O mapa ficou mais quadrado. Porque era vertical. Eu gosto disso. Só tem uma casa de um lado. Ficou muito mapa mais cara de mapa tradicional. Ficou um prévio principal de um lado. Só. Parquinho ali. Mini parquinho ali. Três casas aqui. Todas as casas que você entra. Só as casas que já dava pra entrar eles. Diminiram as casas. Então o mapa ficou bom nesse aspecto. Eu acho que deveria ser assim. Só que o seguinte. Se você coloca o mapa desse menor cara. É aquilo que eu costumo comentar. Que a galera não gosta muito. Só que vai deixar o Blight rodar o mapa numa investida só. O mapa roda esse Blight. O mapa... O Blight roda esse mapa aqui. O Billy roda esse mapa aqui. A Nancy roda esse mapa. A Spirits roda esse mapa. Então assim. Não condiz muito. Eu não acho que o Killers só porque tem mobilidade tem que se prevalecer tanto do mapa. Deveria ser tão justo. É um mapa que vai estar parando de ser tipo casual. Tá entendendo? E eu não sei se ele tá cheio de pallet como a gente imagina. Lá dentro não tem pallet. Vamos contar. Uma pallet. Duas. Três. Lá atrás não sei se tem. Não tem lá atrás três. Vamos ver aqui. Quatro. Não tem pallet. Provação. Já tá. O Kaique não conseguiu contar. Sim. Não tem pallet. Em cima dos prédios dentro dos mapas. Não tem pallet. Isso é padrão desse mapa. Não tem pallet dentro de prédio. Então vamos continuar. Né? É... Eu chuto que deve ter dois. Deve ter 12 pallets aqui. Deve ter 12 pallets aqui. No máximo 12. Tá? Pra 10, 12. Porque não tem espaço pra ter tanta pallet. Acho que vai ter isso. E eu acho que é o pior PTB, cara. É o pior PTB. Não tem motivo você jogar essa daqui. Você vai jogar uma vez pra testar, mas não tem motivo pra você ficar testando mais. Não tem o que testar. O DS é feio. O killer você joga pra tentar entender no teu counter. O mapa, beleza. Bom, é a prova. O mapa podia entrar no jogo hoje. Mas ele não vai. Você sabe como é que eles são. O mapa não vai entrar. O que ele acha que eu quero jogar? Eu não quero jogar. Eu quero morrer. Entendendo? Se ele deixar cair no chão, eu vou... Eu vou sair. Né? Vou desconectar. E... Não, não sei. É bem difícil imaginar, cara. Eu costumo dizer aqui nos grupos que o jogo é que ele sai e tal. E a galera não gosta. Mas a berreia fazendo um troço desse. Sem ponderar o counter. Não tem sentido isso daqui, não. Eu vou parar a partida por aqui, que já deu. Isso aqui me deu bastante raiva. Isso aqui... Só o mapa. Realmente o mapa ficou muito bacana. Eu acho que finalmente... Renonfield tá tendo rework. Terceira vez que eu olho pra esse mapa. O mapa é diferente. Vocês sabem que esse mapa subiu muita alteração. Finalmente agora ficou melhor esse mapa. E é isso. Vamos ver como é que vai ser... Quando... Daqui a três semanas. Quando a Charlob vier. O que que a Bidipa vai falar sobre... Sobre isso. Sobre o Killer, né? Esse é a gente. Valeu. Abraço. Dois... Tchau, tchau.